Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Neth Moreira, aqui mais uma vez com vocês. Pessoal, hoje eu tô mostrando, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá um vento forte, pessoal. Não sei se tá dando. Puxando o zoom aqui pra ver se dá pra aparecer. Tá um vento muito forte, ó, balançando tudo aqui. O sol tá muito quente, mas tem umas nuvens. De repente até possa chover. Dizem que vai chegar o tapete frio. Olha só. Essa aqui é refinaria de manguinhas. Fica localizada entre Bom Sucesso e Benfica, aqui no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso. É um lugar muito bonito. Aí, pessoal, olha os caminhões. Tem bastante caminhão para agora. Tá forte o vento. Eu tô quase arrancando o telhado ali do lado. Parou de balançar. Tá vendo? Aí é balançando o telhado ali. Olha, pessoal, o trem tá passando aqui perto da minha casa, olha. É bem grande. Aí tem aqui, tem uma ferrovia aqui em frente. Dá pra escutar o trem vai longe. Esse trem, pessoal, é trem de carga, não é de passageiros, não. Aqui só passa trem de carga, carrega minério, essas coisas aqui. Tá? Como é muito grande, demorou cinco minutos passando, pessoal. Então eu não vou gravar os cinco minutos. Vou só mostrar um pouquinho pra vocês. Porque é muito tempo passando a mesma coisa. E lá se foi o último, o último compartimento. E volta a ter aquela visão linda. O sol maravilhoso aqui no Rio de Janeiro hoje. Depois de bastante chuva, né? Teve bastante chuva. Maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu comentário, o seu joinha. Se inscreva no canal. Dá aquela força aí. E vamos juntos, né, pessoal? Porque juntos somos mais fortes. Né? Juntos somos mais fortes. Só um pequeno pedaço aqui do Rio de Janeiro que eu tô mostrando pra vocês. Pra quem não conhece, pra quem já conhece, pra lembrar, né? E pra quem não conhece, uma ótima visão. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir. E tchau.